Em homenagem ao aniversário da Terra da Garoa, hoje tem Cuscuz Paulista. Uma receita super simples, gostosa, que é uma verdadeira festa de sabores e cores em um prato só. Já acendo aqui a panela e vou preparar as outras coisas. Vou colocar aqui também um fiozinho de azeite, pra gente poder dourar a cebola. Ó, cebola eu tô aqui com ela cortada em cubinho e aqui vou colocar na nossa panela, pra ela já ir refogando. Eu tô aqui com a água bem quente, já borbulhando, e aí é agora que a gente coloca o ovo aqui. Vou pegar e com a ajuda de uma colher, vou colocar ele na panela. Por quê? Se eu pegar e soltar ele aqui, o que que acontece? Ele vai pegar e pode rachar na hora que eu jogar. Então com a colher eu consigo deixar ele delicadamente aqui na panela, olha. Pra gema cozida, mas sem passar do ponto, são 12 minutos, depois de colocar com a água fervendo, viu? Eu vou pegar e vou cortar aqui o tomate. E vou te mostrar como que eu tô fazendo isso. Eu tô cortando em cubinho também. Se você quiser usar menos tomate, o que que você faz? Você pode usar extrato de tomate também. Eu tô usando só o tomate fresco italiano. Por que o italiano? Porque o tomate italiano, ele tem menos acidez. Fiz os cortes horizontais e depois agora os verticais. Pronto, tomate picado. Vou pegar aqui, só dar uma misturadinha. E agora eu já vou entrar aqui com o alho. É o tempo de eu pegar aqui o nosso tomate. Vou pegar com a tábua toda, que aí eu já vou colocar aqui direto. E a ideia aqui é que o tomate crie um caldo, que ele solte um pouco da água dele. Por isso que eu tô colocando com a semente, ao invés de tirar a semente que muita gente faz. Porque eu justamente quero, preciso do caldo pra pegar e cozinhar a farinha. Então você imagina, ao invés de pegar e fazer um caldo separado, eu tô usando do próprio alimento. Com desperdício zero. E aqui, enquanto o nosso tomate vai soltando a água dele, eu já vou tirar aqui o nosso ovo, que já deu o tempo dele. Tô com uma água gelada aqui na geladeira. E eu só vou pegar o ovo aqui já direto da panela e colocar ele aqui. Por que eu faço isso? Pra parar o cozimento dele. Porque se a gente deixa ele aqui esfriar na água quente, ele vai continuar cozinhando. O tomate já soltou um pouco de água. E aí eu vou temperar ele aqui já. Eu coloco sempre uma folha de louro. Vou colocar aqui também a sardinha. Eu uso geralmente um em óleo, tá? Inclusive, a sardinha em lata tem mais ômega 3 do que a sardinha fresca. Aqui eu tenho o milho cozido. A ervilha. Eu gosto muito de usar a... Que é congelada. Isso porque ela mantém todas as fibras dela. Não tem adição de sal, de nada. Azeitona preta. Mas você pode usar também a verde. Não tem problema. E um pouquinho só de extrato de tomate. O extrato de tomate também é daquele puro, que é minimamente processado. E aqui eu vou deixar ele cozinhar um pouco. Vou colocar só um pouquinho de sal pra ele já ir integrando os sabores. Enquanto ele vai derretendo ainda mais esse tomate, apurando aqui o nosso molho. Eu vou voltar aqui pra aquele ovo que a gente cozinhou mais cedo. Esse aqui eu vou pegar e vou cortar. E aqui, ó. Vou pegar e vou cortar assim grosseiramente mesmo, sabe? E aqui vou levar direto pra panela. Junto também, vou colocar o palmito. E vou colocar aqui também a água fervendo. São duas xícaras de água, tá? E agora a gente vai experimentar. E lembra que depois que você terminar aqui, a gente ainda vai colocar a farinha de milho. Então ele precisa estar um pouquinho mais puxadinho no sal. Agora tá ótimo. Agora a gente vai colocando aos poucos a farinha. Ó, vou aproveitar pra já tirar a folha de louro também. E já vou desligar o frio. E agora é só mexer. Você vai ver que ele se transforma aqui. Ó, enquanto esfria aqui um pouquinho, eu já vou colocar a salsinha. E se você é do tipo que gosta de pimenta, pode colocar um pouco de pimenta dedo de moça picadinho aqui. Pode colocar cebolinha também, às vezes até um pouco de coentro, dá um toque especial. O que a gente vai fazer agora? Preparar a nossa assadeira pra receber esse cuscuz pra gente levar pra geladeira pra depois servir. Vou pegar e vou cortar em rodelas, que eu quero deixar aparecendo a gema. O que a gente vai fazer? Vou pegar uma forma e aí a gente vai untar com azeite. Vou usar aqui um pincel. Isso aqui só vai ajudar a gente a desenformar, tá? E agora a gente vai colocar alguns elementos do nosso cuscuz embaixo, assim. Porque você lembra que na hora que a gente desenformar, esse aqui vai ser o topo dele. O ovo. Um pouco do milho. Aqui também. Ervilha. Salsinha. Vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou colocar também um pouco do palmito. Vou pegar aqui também uma sardinha que tiver inteira. E no meio aqui, no rumo da espinha, você abre e aí você coloca pra baixo. Pronto. E agora é só colocar aqui o nosso cuscuz na forma. Só colocar aqui por cima. E aí você vai apertando. Pronto. Aqui já tá pronto. Eu só vou passar um plástico filme aqui e vou levar pra geladeira. Agora, mais ou menos umas duas horas até resfriar. Você pode servir até em temperatura ambiente. Gente, e aqui o nosso cuscuz já tá resfriado e agora a gente vai desenformar. Ó, tira aqui primeiro o plástico filme. Igual pudim, igual bolo. Coloca primeiro o prato por cima. E aí vira. Se ele grudar um pouquinho do lado, só passa de leve uma faquinha pra ajudar a soltar. Vamos ver. Tcharararam. Uhul, olha só que lindo. Eu sei que parece um exagero, mas eu falo que é um samba esse prato. Porque ele tem origem africana, influência indígena, europeia. É colorido, é cheiroso, é lindo. Hum, é uma explosão de sabor. Eu muito amo isso. Hum, é uma explosão de sabor.